Olha a sobrancelha do Fefe, será que ele é, será que ele é... Bolsonaroista! Só me dirigir para saber onde vai no sobrancelho, gostaria... Se é homofóbico, é isso? A senhora tem algum preconceito com o homem que faz sobrancelho? Então, Feliciano foi meu namorado durante dois anos. Se é homofóbico, é isso? A senhora tem algum preconceito com o homem que faz sobrancelho? Muita gente me julgou me chamando de Thalita do Marco Feliciano. A senhora é o vovó que é... Muita gente acredita que eu e Marco Feliciano aconteceu algo entre eu e ela. Ah, que absurdo! Ele foi meu namorado durante dois anos e, assim, eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando para o Brasil, as coisas que ele fala para o Brasil. Não sei se foi uma agressão, se foi uma elogio, porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Isso. Porque isso não é assunto da nossa CPMI. Vamos parar aqui com esse debate metrossexual. Ah, que absurdo! Essa sobrancelha não engana. Você é, sim, Marco Feliciano, você é bolsonarista. Só mesmo um bolsonarista se preocuparia tanto com a embalagem, em arrumar tanto a fachada de casa e deixar tudo vazio lá dentro, sem conteúdo, sem nada para acrescentar. Tanto que as suas participações são sofríveis. Sempre em cima de mentira, ladainha, mimimi, ninguém aguenta mais. O Feliciano, para quem não lembra, era o cara que ficou famoso inventando uma tal de cura gay, que parece que não está resolvendo muito, não é, Feliciano? Há já visto que só porque a moça pediu para você, a senadora pediu para você o endereço do salão onde você faz a sobrancelha, você já achou que estava sendo vítima de um ataque homofóbico. Como assim, Marco Feliciano? Ah, o ataque homofóbico só sofrem pessoas homossexuais. E você está muito longe disso. Pessoas que sofrem-se os ataques que você e a sua turma, como aí o Nicolas Ferreira, costumam fazer dioturnamente porque não tem nada de bom para propor para o país. Aliás, será que o Nicolas, depois de todo esse xilique, por conta de sobrancelha, vai ter coragem de dividir banheiro com você daqui para frente, Marco Feliciano? Ele que é tão medroso, tão cheio de coisinhas, que não pode chegar perto dele, que acha que se entrar dentro de um banheiro, alguém quer agarrar ele para fazer sexo à força com ele? Pois bem, Marco Feliciano, a coisa está muito feia. Esse é o padrão bolsonarista, um padrão que não tem o menor pudor, assim como o Bolsonaro, de usar dinheiro público para fins pessoais, como o Feliciano, boca milionária, que torrou 157 mil reais de dinheiro público em 2019, em dinheiro atualizado, daria bem uns 200 mil reais hoje, em tratamento nos seus dentes, para ficar com esse dente bonito. E olha a desculpa que ele deu quando começaram a questionar, a gastar essa fortuna, em vez do próprio dinheiro com o nosso bolso. Ele veio com essa aqui, que é um tratamento caro, mas foi para a saúde, é realmente, é para a saúde, e não para a estética. Foi para poder trabalhar, como sou empregado e onde trabalho há essa alternativa, eu precisava do tratamento, afirmou o pastor. Que trabalho será que ele faz com a boca, que precisa estar com os dentes todos alinhados, todos arrumadinhos, numa boca tão macia assim? Vai saber qual é, porque da boca dele até o presente momento, a gente só viu parirem blasfêmias, bobagens, ataques gratuitos às pessoas, induzindo as pessoas a comportamentos oxis, umas com as outras, deturpando escrituras, deturpando a lei, enfim. Como todo bolsonarista age só para criar divisão, tumulto, e consequentemente poder aparecer em cima do escândalo, contrariando inclusive as escrituras mais uma vez. Mas e aí, o que você achou do xilique do seu Marco Feliciano, o bolsonarista hétero machão, que ficou todo doidinho, só porque a senadora perguntou para ele o endereço do salão onde ele faz a sobrancelha? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E vamos perguntar para o pastor Feliciano, se ele conseguiu, enfim, encontrar a tal da cura gay que ele prometia por aí. E aí